Era o primeiro dia de férias de David, de 8 anos. Ele estava com os pais e o irmão mais novo em Caldas Novas. O menino conhecia bem o clube onde o acidente aconteceu. A família já conhecia bem o clube, ele, a criança já conhecia bem o brinquedo. Então assim, tinha aquela curiosidade, aquela vontade de brincar ali nesse toboágua do vulcão, bem conhecido na cidade. O acidente foi neste parque aquático no brinquedo conhecido como Vulcão. O clube estava funcionando, apesar do toboágua interditado para obras. O menino teria tido acesso por uma entrada de caminhões e subido a escada até o topo do brinquedo. De lá ele desceu pelo escorregador, sem notar que a obra está inacabada. Repare que o brinquedo tem quatro tubos. O menino desceu pelo azul e despencou de uma altura de cerca de 12 metros, o equivalente a um prédio de quatro andares. Pelas imagens que nós já sabemos que existem, e que já foram requisitadas pela Polícia Civil, mas ainda não foram disponibilizadas, é que a criança passa por essa fita zebrada. E uma vez passado ali, não havia mais nenhum obstáculo que impedisse o acesso à escada e à plataforma onde se inicia o toboágua. Davi chegou a ser resgatado com vida, mas sofreu uma parada cardíaca quando estava sendo preparado para ser levado de helicóptero para Goiânia. O parque foi fechado para perícia. Por meio de nota, a administração do clube lamentou o acidente e disse que o brinquedo estava interditado com tapume. A família da criança nega. Não estava, não tinha sinalização, ela já estava em manutenção há alguns dias, né? Então já tinha, quando eu estive lá, ela já estava em manutenção, não tinha barreira física lá. O Davi só tinha oito anos e ele não é uma criança que tem problema de indisciplina, ou ele era uma criança imperativa, não. O menino foi sepultado em Conselheiro Lafayette, interior de Minas Gerais, cidade em que a família vive. É um parque voltado para a família, para o lazer da família, todos nós, principalmente nós mineiros, vai a Caldas Novas para o conforto dos filhos, que é um local voltado para a criança, se divertir. A maioria das atrações lá é voltada para a criança. Então, assim, como que um parque, ele faz uma manutenção numa grande área e sequer garante a segurança de quem está lá dentro?